Eu vivi 100% profissional, eu talvez tenha vivido 5% Paulo Mose, Paulinho, vai? Por mais que algumas pessoas, muitas pessoas me chamem, é um nome que eu só atendo quando algumas pessoas me chamam. Porque o Paulinho é muito simples, o Paulinho é muito tímido, ele é muito recluso, porque o Paulinho é o Paulinho. É o menino que meu pai descreveria como se fosse um moleque quieto no canto dele, que não mexe com ninguém. Se você falar pra ele ficar sentado a tarde inteira naquela cadeira lá, ele vai ficar e não vai reclamar, tem importância. E voltar ao seu Paulinho foi em algumas coisas, eu tenho mais tempo pra ficar com a minha família. Hoje, quando eu falo em férias e descanso, eu falo que eu não vou trabalhar no domingo, né? Porque eu trabalho sábado e domingo, o dia que for. Eu pretendo poder viver mais com as minhas filhas e o próximo consultório, ele vai possibilitar isso. Eu quero acordar e dar o café da manhã delas, eu quero ser pai de família, ser pai dono de casa. Eu quero poder pedir pra minha funcionária fazer o que eu quero que ela faça de almoço no dia, eu quero voltar a fazer a compra do mês eu mesmo, eu quero fazer essas coisas. Eu sempre tive intenso prazer, eu aprendi com a minha mãe a comer e indo com ela no supermercado. E eu quero passar essa linhagem pra elas também, eu acho que isso não tem preço, é um valor inestimável. E hoje a gente tá conquistando isso, há dois anos eu comecei a fazer a programação financeira pra isso acontecer, porque eu não queria que a gente nessa altura da vida se envolvesse em financiamento, em prestação, até porque a gente preza muito por poder proporcionar pras crianças uma qualidade de vida e de estudos, de educação até acima do que a gente pode ter. E construir um lugar em que as pessoas realmente que têm a nossa, a mesma filosofia de vida, possam frequentar e se sentir parte dessa experiência, né? Onde elas possam se alimentar como o Paulo e treinar como o Paulo e se consultar como o Paulo e ter essa experiência. O Marcelo pra mim foi uma surpresa porque ele foi a grande descoberta que eu fiz em relação a valorização profissional que as pessoas deveriam se dar e não se dão. Eu fui procurar pro Marcelo me treinar e ele teve uma reação que não é que eu esperava, eu esperava a reação de um professor e eu pra um aluno, porque é pra isso que você vai procurar a pessoa que vai cuidar de você, você vai procurar a pessoa que você vai se submeter ao conhecimento dela, é assim que você aprende inclusive, não tem segredo. E eu achei muito estranho no começo que a gente começa uma relação do jeito que a gente acha que é certa. E assim, como diz a Roberta, você começa uma relação do jeito que você vai terminá-la se um dia isso acontecer, com um caráter, com um ratez. E eu fui procurar o Marcelo porque eu achava que ele era bom, porque ele era um bom profissional, porque ele era um cara dedicado, porque eu via a forma dele lidar com os alunos, mas não era uma coisa que eu achava que cabia no meu universo, pelo horário de eu treinar, sempre muito cedo, sempre numa situação desfavorável pra um profissional. E eu, cuidando da saúde das pessoas, eu olhava e falava assim, como é que eu vou falar pro cara que eu preciso que ele dê aula pra mim, em cima e meia da manhã, não cabe isso pra mim. Eu não posso pedir pra você que você faça uma coisa que eu certamente sei que vai te custar alguma saúde, algum descanso, algum conforto. No entanto, surgiu o convite de voltar pra academia, pra companhia atlética, onde eu sempre havia treinado, eu por um tempo deixei de seguir lá. E eu fui conversar com o Marcelo, e eu fui conversar com o aluno, porque é exatamente isso que eu sou, e é assim que eu gostaria que ele me tratasse, eu gostaria que ele, literalmente, me desse aula. Eu precisava dar aula dele, porque como eu mesmo falo pra ele até hoje, eu falo, olha, se eu tiver que pensar e fazer força, eu vou fazer as duas coisas de uma forma ruim, ou eu vou fazer uma achando que estou fazendo outra. e começou o nosso treinamento, e o Marcelo, um cara profissionalmente sensacional, extremamente atencioso, e dia após dia, eu ia notando que ele ia destravando, que ele ia tendo mais liberdade, e é engraçado, porque eu confiei nele logo de cara, sabia quem ele era, sabia do trabalho dele. Mas eu tinha a sensação que ele, talvez, não se confiasse tanto, porque ele estava cuidando de mim. Eu acho que, às vezes, ele pensou assim, como é que esse cara pediu pra eu cuidar dele? Porque as pessoas têm essa visão distorcida, às vezes você fica um pouco mais conhecido, e acha que você, por causa daquilo, é diferente. E não, a gente é igual, e é muito ruim você ser diferente dessa forma, porque você deixa de ser tratado naquilo que você realmente precisa, que é o básico, que é você estar no zero, que é você se submeter, que é você ser aluno naquele momento. E o nosso relacionamento, ele foi melhorando à medida que ele foi percebendo que eu estava ali pra fazer aquilo que ele recomendava mesmo. E obedecer, porque quando você tem um treinador, o que justamente ele não deixa você fazer é ser leniente com você. Se você for deixar a sua cabeça tomar decisão, quem vai tomar decisão é o cansaço, quem vai tomar decisão é a exaustão, quem vai tomar decisão é a pressa, que vai fazer você querer sair correndo da academia, porque com certeza você tem outra coisa pra fazer. Ou então, é uma percepção de cansaço, de fadiga tão grande que se confunde com dor. E o que você treina na realidade quando você fala eu quero ter desempenho, eu quero ter um físico formado, é pra chegar além disso, é pra fazer aquelas duas repetições ou três que você acha que você não aguenta. É só com o treinador que verdadeiramente você deixa de contar a repetição. Porque uma hora ele olha pra sua cara e fala assim, mais uma. Uma hora ele olha pra sua cara e fala assim, mais onze. E você pode fazer a cara que for, você pode fazer o esforço que for, você vai tentar chegar naquilo. Ele é o seu maestro, ele é o seu condutor. É por causa dele que você consegue ter a qualidade de físico que você vai ter. É por causa dele que você consegue ser toda a expressão da capacidade de realização de trabalho que você tem o potencial pra ser. E eu acho que isso é revelador. Hoje eu acho que o Marcelo entendeu isso. E o que me deixa mais feliz é que a gente foi gravar um episódio do Você em Construção. E aí terminou de fechar o caso pra mim. De repente eu conversei com ele e vi o Marcelo feliz de um jeito. Ele falou assim, há quase 20 anos eu sou professor e nunca ninguém me deu uma aula. E aí eu acho que nesse momento, nesse momento, ele pode ter entendido a importância que ele tem na minha vida. porque ele não cuida de mim em um ponto profissional, ele não cuida simplesmente da minha saúde, ele cuida de mim das coisas que eu mais gosto de fazer. Que não é necessariamente fazer exercício, mas é me superar. Ele treinava em uma outra academia que abria às 6 da manhã. E do jeito normal dele, ele chegava às 5 e meia, ficava esperando a academia abrir. E a companhia atrás ficava e ia assim. E aí eu falei assim, Paulo, se você treina duas vezes por dia, é muito incomum, né? Eu faço um músculo por dia e às vezes eu treino perna de manhã e peito à noite, no outro dia eu treino costas. E pensando pelo lado da educação física, o lado da fisiologia, dá pra fazer isso, sim. E aí eu achei muito interessante e eram treinos curtos, eram treinos rápidos. Muita gente acha que é assim, ah, ele treina duas vezes por dia, é uma hora e meia. Porque a gente às vezes treina uma hora, né? As pessoas mais comuns assim, a pessoa treinar uma hora. Ele não, ele fazia meia hora, só que duas vezes no dia. Aí a partir desse momento, eu comecei a treinar o Paulo. Então eu passei a periodizar o treinamento dele, organizava um pouquinho esses dias que ele treinava duas vezes. O Paulo é uma pessoa normal, então ele cansa, ele vem cansado, ele dorme pouco. Então você imagina, muita gente acha que pra ele é fácil, mas é tão difícil quanto pra todo mundo. Trabalhar muito, ele tá muito cansado, eu comecei a falar, ó, eu acho que nesse momento vamos mudar a nossa divisão de treino, vou querer que você treine uma vez só por dia. E foi muito bacana. Ele passou a confiar no meu trabalho e pra mim não tem como explicar o tamanho da felicidade de eu conseguir atender um cliente como o Paulo, que é uma pessoa que conhece muito de fisiologia, conhece muito de treinamento, conhece muito de nutrição, conhece muito de ortopedia. Então, tipo, imagina você juntar a biomecânica com a fisiologia, com a nutrição, com o treino, já treinar há muito tempo e ele passar a confiar em mim. Eu quero treinar não porque eu tenha que treinar, eu quero treinar porque eu sinto que o meu corpo tá pedindo treino, eu quero voltar a sentir isso. Hoje eu treino porque eu sou disciplinado, porque eu sou rigoroso com aquilo que eu espero de mim. Porque eu não acredito em facilidade, eu acredito em superação. E se eu voltar a treinar assim, eu quero voltar a competir.